Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Tem de viver Tem Cresce a viela, vem parar até dedo no gatilho Por menos são loucos, já tão matinado em troca-tiro Tem Com ódio na mente e muito rancor no coração Nossa de colete, mas de 10 reserva de munição Tem Com muito de luneta, é agora que os alemão vira Da minha favela, levar as cabeçanadeira 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 Ah, desce a viela, preparado é dedo no gatilho Por minha noção louco, já tá uma queima do trocadiro Com ódio na mente e muito rancor no coração Nossa de colete, mas de ideia é reserva de munição Com muito de luneta, é agora que os alemão vira Da minha favela é várias cabeçadas Da minha favela é várias cabeçadas Da minha favela é várias cabeças Fudei